e hoje eu quero te mostrar como é que eu faço 10 mil reais todos os meses trabalhando pela internet em casa ou seja trabalho home office pela internet aqui eu vou te mostrar algumas das melhores opções na minha opinião é claro eu acho válido você começar a trabalhar pela internet lembrando que eu não comecei a trabalhar com todas essas opções de uma só vez comecei com uma função depois eu fui para outra e outra o que eu chamo de unificar as estratégias e quem é aluno da comunidade fila me sabe bem eu vou mostrar para você o que resultados que é disso que a gente gosta né a gente gosta de ver resultados eu sei que você tá aqui procurando uma fonte de renda lucrativa ou pelo menos uma fonte de renda extra e nada mais justo do que você ver de fato quanto que a gente coloca dinheiro nosso bolso já que a gente ensina a trabalhar home office também quando eu ainda falo a gente eu tô falando de uma comunidade de pessoas que trabalham em casa estão aí ajudando outras pessoas a trabalhar em casa também bom então eu tô aqui no YouTube que é uma das minhas principais fontes de renda no momento não é a principal ou seja não é onde eu ganho mais dinheiro pela internet mas é uma das minhas fontes de renda e sem dúvidas isso ajuda bastante no meu dia a dia aqui nas minhas contas e nas coisas que eu tenho que fazer aqui em casa e também a família e tudo mais lembrando que eu tenho mais de um canal mas a gente tá aqui no canal que o Malachai que é esse que você tá assistindo nesse vídeo que eu filtrei aqui ó para os últimos 90 dias nós aqui já somos um canal não somos um canal grande mas somos um canal que tem um público é muito bacana são mais de 200 mil inscritos lembrando que número de inscritos não significa dinheiro no seu bolso que vale dentro do YouTube são as visualizações monetizadas tem um vídeo pega 10 mil visualizações nem todas essas visualizações serão monetizadas eu vou te mostrar isso aqui tá mas é são o número de visualizações que vai colocar dinheiro no nosso bolso então aqui ó nos últimos 90 dias eu ganhei 2.300 dólares vamos converter para reais para ver quanto que isso dá em reais da 11.383 reais e 90 dias ou seja se a gente divide em três meses vamos dividir aqui em três meses vai dar pouco mais de 3.794 foi uma receita baixa perto do que eu costumo ganhar aqui no canal através do AdSense porque a maioria dos canais quando a gente vai chegando no finalzinho do mês dá uma queda tanto nas visualizações quanto na monetização porque as marcas preferem deixar ali para fazer anúncios entre dezembro e janeiro que aí começa de fato a impulsionar novamente o mercado porque a gente tem várias ofertas né de queima de estoque final de ano tá naquela coisa toda que a gente já sabe então aí ó vocês podem perceber aqui ó as visualizações estavam baixas e depois começa a dar um pico de novo e tá crescendo de novo isso é normal já tô acostumada eu trabalho no YouTube desde 2020 então eu já sei que é assim que funciona por isso que eu nem preocupo eu ainda tô aqui nos últimos 90 dias né no analíticas do meu canal e aí eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui eu tenho todas as informações importantes que o YouTube me dá sobre cada um dos vídeos qual vídeo pegou mais visualizações qual teve o maior tempo de exibição em horas públicas qual trouxe mais inscritos para mim e qual foi o que gerou mais receita né então a gente tem esse aqui é um vídeo que viralizou recentemente tá com mais de 160 mil visualizações e só com ele eu fiz 3 mil reais mas aí eu vim aqui nesse maizinho ó e vou procurar aqui ó estimativa de reproduções monetizadas cliquei aqui e saca só que eu disse para vocês olha só este vídeo teve 167 mil visualizações porém a estimativa do YouTube é que 138 mil foram monetizadas ou seja 30 mil visualizações não foram monetizadas e por que que isso acontece porque vamos supor que você usuário comum aí do YouTube tá assistindo vários vídeos numa sequência tá vendo vários e vários vídeos principalmente se você tiver maratona no meu canal você assistiu um vídeo teve anúncio assistiu outro teve anúncio aí o YouTube entende que se no terceiro vídeo do meu canal que você tá assistindo também tiver anúncio vai prejudicar a experiência do usuário vai prejudicar a sua experiência fala putz toda hora eu fico assistindo vídeo aqui toda hora aparece anúncio não faz sentido então YouTube ele não monetiza todas as visualizações tá é importante você saber disso pode acontecer também o contrário por exemplo você quer dar cana 23 mil visualizações monetizadas sendo que foram 22 mil visualizações o que significa as pessoas voltaram mais vezes para assistir esse conteúdo a mesma pessoa o mesmo usuário e quando ele voltava em pontos importantes ali ele acabava assistindo o anúncio mais de uma vez o que acontece é que resulta numa reprodução monetizada acima do valor de visualização porque por exemplo tô lá no vídeo aberto e aí a pessoa assistiu o vídeo viu um anúncio mas ela fala putz deixa eu voltar nessa parte aqui ela ainda tá dentro do vídeo tá ainda é uma visualização que tá contando mas ela volta no tal ponto e aí acaba passando outro anúncio por isso que soma a reprodução monetizada show de bola YouTube é uma das minhas fontes de renda então você vê ali que nos últimos três meses eu ganhei uma média de três mil e pouco com YouTube tem vídeo aqui no canal vou mostrar um vídeo aqui quer ver esse esse vídeo aqui foi o que teve mais visualizações no meu canal a receita que eu tive somente com ele desde quando eu publiquei eu publiquei ele dia 16 de maio de 2022 tá aqui ó desde o dia 16 de maio de 2022 eu ganhei com ele 15.870 reais ou seja com um único vídeo até hoje ó eu ganho dinheiro aqui ó as últimas 48 horas deu 73 visualizações então eu continuo ganhando dinheiro com ele então YouTube sem dúvidas é uma das formas de ganhar dinheiro pela internet que eu recomendo muito inclusive se você quiser ser meu aluno né para aprender o passo a passo de como crescer um canal no YouTube o meu curso do zero a prata que é um curso para iniciantes que querem crescer canal no YouTube aprender a ganhar dinheiro com YouTube tá aqui na descrição custa apenas 25 reais aproveita a oportunidade porque eu já avisei em outros vídeos que a partir do momento que eu fizer o lançamento oficial do curso que eu ainda não fiz o curso vai para 197 então se você quiser aprender tudo que eu faço aqui no meu canal para ganhar dinheiro e ter resultados parecidos com o meu até maiores clica no link vem ser meu aluno agora vamos para minha segunda fonte de renda que é uma fonte de renda que eu recomendo muito para vocês aqui no canal porque é que de fato tem colocado dinheiro no meu bolso e eu quero lembrar o que o vídeo aqui vai mostrar como que eu faço mais de 10 mil reais todo mês pela internet então lembre-se disso a gente tem uma média aqui de três mil quatro mil reais com YouTube somente o AdSense então agora a gente precisa o que de mais uns 7 mil reais aí para fechar o mês vamos colocar isso assim dessa forma para gente bater ali os 10 mil reais pela internet vamos ver se isso é possível se eu tenho feito isso vamos lá dar uma olhada aqui tá bom agora a gente tá aqui na plataforma da Hero Spark que é uma plataforma para empreendedores digitais ou seja você lança produtos aqui e você pode divulgar e o resultado são vendas ou seja dinheiro no seu bolso inclusive aqui atrás de mim tem uma plaquinha de 100k em vendas na Hero Spark o que que eu quero mostrar para vocês vão vir aqui em transações realizadas aqui ó faturamento bruto dentro da plataforma a primeira vez que eu lancei um produto dentro da Hero Spark foi em dezembro de 2022 acho que foi dia 16 de dezembro de 2022 a gente lançou a comunidade Freelamix meu curso completo para freelancer iniciante e aí a gente faz esse lançamento depois a gente vem lançando outros cursos que são cursos um pouco menores né a comunidade Freelamix tem mais de 100 aulas os outros cursos são um pouco menores mas são cursos muito bons inclusive vou te mostrar os resultados aqui a gente tem muitos alunos e alunos satisfeitos por isso que eles voltam tem alunos aqui que já compraram todos os treinamentos faturamento bruto tudo que entrou dentro da Hero Spark 185.700 nesse período de um ano vamos colocar aqui a gente tá agora em janeiro de 2024 então vamos contar aí de dezembro de 2022 a dezembro de 2023 depois das taxas da da plataforma 167 721 o que significa isso toda a plataforma de marketing afiliados né onde você vende produtos ou você é afiliado ela fica com uma taxa sobre as vendas que você faz porque ela presta o serviço de hospedagem para você então ela fala o seguinte olha eu te dou a minha casinha né deixo tudo pronto para você a Hero Spark por exemplo é porque que eu uso a Hero porque ela tem inúmeras ferramentas que eu consigo utilizar aqui e consigo criar várias campanhas e fazer funil e gerenciar os meus leads tudo através da Hero Spark consigo enviar e-mails e tudo mais por isso que eu uso ela então eu consigo fazer tudo dentro dela e ela fala assim troca você paga uma taxa para mim após cada venda taxa hoje tá ali de 7.9 por cento mas depois então do faturamento bruto que é 185 mil teve desconto das taxas de todas as vendas ficou 167 mil e eu tenho dois co-produtores que é o Felipe Tavares que é quem produz o curso Canva Mix ele é expert em Canva então a gente tem um curso de Canva para quem quer ser designer quer trabalhar com artes dentro desse curso do Felipe tem um módulo meu de carreira freelancer onde eu ensino a pessoa que tá aprendendo a fazer as artes eu ensino a pessoa a vender como freelancer a trabalhar como freelancer então esse curso é sensacional então ele é um co-produtor e tem a Patrícia que também produziu o e-book que é o e-book textos que vendem então são dois co-produtores que também recebe pelas vendas eu não trabalho sozinho o que eu falo é que ninguém faz nada sozinho na internet se tem alguém que você segue que fala que faz tudo sozinho desconfia tá porque ninguém faz nada mas enfim depois deles receberem a parte deles o que que entrou para mim valor líquido 139 mil setecentos e setenta e oito e trinta e um nesse ano de lançamento de trabalho dentro da Hero finalzinho de 2022 ao finalzinho de 2023 e agora vamos ver se eu consigo bater os dez mil reais por mês lembrando agora que eu ganho três e pouquinho vamos colocar assim lá no YouTube de AdSense e agora vamos ver aqui como é que ficou a questão da Hero a gente tem aqui quase três mil alunos tá nesse tempo olha aqui para provar para vocês que a gente começou a fazer o lançamento em dezembro de 2022 no mês do lançamento ganhamos quinze mil reais tá depois teve uma quedinha foi para nove mil teve onze mil quinze mil treze mil treze mil cinco mil aqui a gente já teve um mês que foi de baixa junho depois a gente foi para dez mil agosto a gente fez cinco mil também e entre agosto e novembro exatamente o que eu falei para vocês no YouTube refletiu aqui também tá entre agosto e novembro a gente teve uma queda nas vendas aqui uma porque eu uso YouTube para fazer divulgação dos treinamentos então é natural que se caia as suas visualizações lá caem as vendas aqui também e outra porque a gente tá falando sobre a economia e tudo mais então tem essa queda depois do meio do ano ali é natural mesmo assim aqui eu fiz cinco mil aqui eu fiz quatro mil aqui fiz quatro mil cinco mil e dezembro vinte mil reais tá agora nós estamos eu tô gravando esse vídeo no dia quatro de janeiro e eu já ganhei quatro mil duzentos e dezesseis reais até agora então vamos lá lembrar eu tenho fiz nos últimos três meses três mil e pouquinho no YouTube aí em dezembro bati vinte mil até agora eu tô com quatro mil aqui em janeiro e novembro foi cinco mil e aí vamos pensar vamos pegar aqui novembro se eu fiz cinco mil em novembro aqui com a Hero Spark mais três mil lá na no YouTube ainda não deu dez mil né tá dando oito mil e pouco então tá faltando aí quase dois mil reais para fazer o outro bater os dez mil calma aí que a gente vai chegar lá mas antes eu quero te dizer o seguinte o link para você se cadastrar na Hero Spark gratuitamente ter resultados como os meus aqui tá aqui na descrição do vídeo clica aqui faz o seu cadastro gratuito depois disso você clica aqui nesse card que eu tenho um curso gratuito aqui no YouTube para você aprender a criar os seus próprios produtos aprender a divulgar os seus produtos para vender e ter resultados tão expressivos quanto o meu aqui na Hero Spark Beleza então vamos dizer aí que eu tô com oito mil reais aqui por mês então o que que eu faço para bater mais de dez mil reais e se você me acompanha aqui no canal você sabe muito bem que eu tenho ainda outras fontes de renda que eu sempre falo aqui mas hoje eu quero finalizar esse vídeo com uma das fontes de renda que sem dúvidas é a mais fácil para você começar tá vamos dar uma olhada aqui então eu selecionei aqui algumas transações para que você tenha uma noção do quanto a gente consegue ganhar aí aqui a gente tem um um valor anual tá 46 mil reais 661 e em dólar ganhei mais 355 nessa plataforma agora vamos para a segunda plataforma onde a gente tem aqui é e aqui você pode ver afiliado que o alaxai que o alaxai que o alaxai onde o meu total de vendas nessa plataforma foi 105 mil e o total de comissões 73 mil somente no ano passado então esses são os valores que eu consigo ganhar como afiliado antes de tudo você vai escolher uma única área para você começar ou você vai ser youtuber ou você vai ser produtor digital ou você vai ser afiliado ou aí vamos para outras áreas que a gente tem de ganhar dinheiro aqui como freelancer né aqui também no canal eu explico como é que eu faço para ganhar dinheiro como freelancer mas hoje a gente não vai falar disso que a gente falou disso nos últimos vídeos e a gente vai falar disso nos próximos vídeos também então fique de boa hoje a gente tá falando sobre essas fontes de renda que só elas garantem mais de 10 mil reais para mim então o que que você vai fazer você vai escolher quer ser youtuber não sabe por onde começar clica aqui no link do curso do zero a prata e vem ser meu aluno por apenas 25 reais você já aprende a dominar o algoritmo já aprende a criar aqui o seu próprio canal e crescer seu canal no YouTube Ah não quero ser youtuber beleza produz o seu produto na Rino Spark assiste as aulas aqui do curso gratuito que está nessa playlist e aprende a divulgar e também vai trabalhar como produtor para ter resultados expressivos na Rino Spark Ah não quero criar meu produto trabalho nas plataformas de afiliação existem várias eu não vou falar uma outra aqui eu mostrei duas que são as que eu sou mais ativa você viu os resultados do último ano escolha ali uma plataforma escolha produtos que você acha que tem a ver e outra tá se você quer trabalhar como afiliado estude muito antes tá YouTube tem vários experts na área de marketing de afiliados eu não sou uma expert no marketing de afiliados mas aqui no YouTube existem vários profissionais que são experts em marketing de afiliados para você trabalhar como afiliado então vai estudar eu sempre estudo muito tudo que eu faço aqui na internet eu recomendo que você escolha uma área e estude quer estudar YouTube estuda aqui comigo no curso do zero a prata porque é um curso onde eu explico tudo o que eu sei fazer no YouTube tô falando do zero a prata porque é um curso que tá com um valor simbólico de apenas R$ 25 quer trabalhar como produtor digital na Rino Spark assistir aqui as aulas gratuitas do canal escolha uma área foque nisso estude muito e depois você vai pensar se você tem que fazer investimento que a gente sabe que a gente pode trabalhar com tráfego pago eu sempre recomendo também o seguinte se é iniciante começa com tráfego orgânico aqui no canal tem inúmeras aulas sobre isso eu acho que esse vídeo já tá longo o suficiente já deu para provar por a mais B que eu faço mais de 10 mil reais todos os meses trabalhando pela internet e aí vai de vocês acreditar ou não não tem problema também importa para mim não é você acreditar ou não importa para mim é o dinheiro no meu bolso porque eu tô trabalhando todos os dias então eu tô colhendo os resultados tá se você acredita ou não aí é outros 500 mas eu tô aqui para mostrar o que funciona e que não funciona para mim o que funciona é isso lembre-se de compartilhar esse conteúdo com quem precisa dessa informação deixa um comentário aqui para eu saber se você quer algo mais específico em uma área determinada aí eu preparo conteúdo para você obrigada por assistir até aqui e até a próxima